Daí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui com excelentes notícias. Vamos ter jogo novo das Tartarugas Ninja e Tartarugas Ninja Raiz. Não é aquelas tartarugas marumbadas, aquelas tartarugas com gráfico de cel-shade que parece jogo de Playstation 2, nem aquelas coisas tudo distorcidas estilo Cartoon Network. É Tartarugas Ninja com cara das antigas, aqueles jogos lá dos anos 80 e 90 trazidos pela Konami. Mas dessa vez, quem está trazendo para a gente é a Dotemo, mesma produtora do glorioso Streets of Rage 4, além de vários outros jogos com pegada retrô que ficaram sensacionais. Por isso mesmo, a gente já está aí na loucura, só com o trailer de revelação do jogo aqui que é um soco na boca da nostalgia. Vamos dar uma olhada. Rodando diretamente aqui do YouTube, dá um play macaco. E começa com uma cena toda desenhada. Olha aí. Cara, eu fiquei muito empiado quando eu vi isso, cara. Sensacional. Tartarugas Ninja Raiz, aquelas que passavam lá na Xuxa, na TV Colosso. Cara, eu vi esse trailer e eu me senti com 10 anos de novo, sem brincadeira. E dá pra ver, né, nas gracinhas que eles fazem aí e tudo mais, que eles estão pegando bem estilo antigo mesmo. Aí a April O'Neil. Mestre Splinter. Mestre Splinter da moda faca. E essa cena do Mestre Splinter até me fez me perguntar, será que ele não vai ser personagem secreto aí no jogo? Aí temos alguns vilões, né? O Baxter. Provavelmente vamos ter ceninhas aí de surf, né? Que apareceu em vários jogos antigos da Tartariga Ninja. E a... Não é só animação. Eles mostraram os gráficos aí do jogo também. Também estilo antigão. Tá cara dos jogos da Konami, velho. Só que modernizado. E isso daí não é remake, não é remaster, não é nada. É jogo novo mesmo, beleza? Com as Tartarugas Ninja. Então, não tá falando ainda plataformas, beleza? Eles só anunciaram pra PC, por enquanto já tá lá pra colocar na wishlist. Da Steam, mas a Dotemo costuma lançar os seus jogos pra tudo quanto é plataforma. Inclusive Switch, PS4, Xbox. Provavelmente vai ter pra tudo aí. E tá... Pelo que eles falaram, vai sair ainda esse ano. Só não temos data ainda. Mas olha, não quer nem saber. O negócio tá lindo. Vamos dar uma olhada aqui no gameplay. Que o visual deles, assim, de cara a gente vê que tá com sprite, tá com cara de antigo. Mas tá um pouquinho diferente daquilo que a gente via no Super Nintendo. Se fosse pra eu comparar, eu iria dizer que tá parecendo um jogo de Game Boy Advance se rodando numa tela grande, né? Que daí fica com os pixels bem estourados, só que ainda com bastante detalhes. Mais ou menos isso daí que a gente tá vendo. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Aí, algumas coisas interessantes, né? Que o trailer, que a parte do gameplay mostrou. Primeiro que as animações de cada tartaruga aí, ela tá bem diferente. Olha, cada tartaruga vai ter uma animação diferente de corrida, por exemplo. E a gente sabe que aqueles jogos antigos da tartaruga, boa parte das animações deles era a mesma para as quatro, né? Eles reaproveitavam porque as tartarugas só mudavam lá a cor da faixa e a arma que usava na mão. Então, muitos dos sprites deles eram reaproveitados. E aqui parece que cada tartaruga vai ter, sim, o seu próprio conjunto de sprites bem diferente dos outros. Dá pra ver aqui nos golpes que eles usam em toda a movimentação deles, a gente tem isso daí, beleza? Aqui os chefões estão muito bacanas. Os cenários, sim, estão bem detalhados. E no finalzinho, né? O movimento que ficou clássico lá no Super Nintendo de jogar o inimigo na tela, né? O Super Nintendo lá, usando o recurso do Mode 7, tinha aí esses golpes que eles jogavam um novo inimigo na tela, até tinha um chefe que a gente derrotava usando este recurso. Então, tá presente aí pra quem tinha dúvidas se era ou não um jogo com pegada das tartarugas ninja da Konami, tá aí a resposta. É isso daí, sim. Só que é um jogo com uma pegada antiga, uma pegada retrô, mas com coisas novas, com recursos novos da animação, aproveitando as tecnologias que a gente tem moderna. E é isso o que a gente quer ver nesses jogos. Tartarugas Ninja recebeu uma porrada de jogos depois lá da época do Super Nintendo, dos arcades e tudo mais, só que sempre visando a molecada daquela geração onde o jogo estava saindo. Então, eles fizeram várias revisões nos personagens, no design deles, às vezes até nos comportamentos. O gameplay também sempre seguia as tendências da época em que eles eram lançados e eu não vejo nada de mal nisso, porque tartarugas ninja são personagens muito legais e meio que universais, meio que atemporais. Então, dá pra fazer esses ajustes aí pra encaixar no gosto da molecada atual. Mas a molecada de antes ainda gosta de tartarugas ninja e a gente quer ter produtos das tartarugas ninja com aquela cara antiga. E é exatamente isso que a Dotemo está trazendo pra gente com esse novo jogo das tartarugas ninja. A gente gosta muito quando sai um remake, um remaster de jogo antigo. Às vezes até um relançamento aí é bem positivo, porque os jogos ficam mais acessíveis pra gente em plataformas modernas, nas TVs modernas e tudo mais. Mas é bom ver jogos das antigas tendo continuidade como eles fizeram com os Streets of Rage. O Streets of Rage 4 ficou sensacional, um jogo lindíssimo, que deu vontade até de chorar de alegria enquanto eu tava jogando. O respeito e o carinho que eles trataram a franquia, Streets of Rage ficou sensacional naquele jogo. Eles pegaram tudo que tinha de bom nos Streets of Rage antigo e só que eles deram uma modernizada, encaixaram nas novas gerações aí pra relançar ele. Ficou sensacional. Então é isso que eu tô esperando agora pra esse novo jogo das tartarugas ninja, que só o trailer aí me fez sentir criança de novo. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E aí a gente faz aquela pergunta, mas é Konami? Onde é que tá nessa história? Porque eles falaram que estão em associação, deixa eu até abrir de novo aqui a telinha final. Olha aqui. Em associação com a Nickelodeon, que é a detentora dos direitos hoje das tartarugas ninjas, Tribute, que deve ser o estúdio que tá desenvolvendo a Dotemo, aí que tá lançando o mesmo jogo. Konami, cadê aqui no jogo? Não tem Konami, nem vai ter, porque tartarugas ninja não era deles, né? Eles licenciavam os personagens pra lançar os seus jogos. Eles largaram mão, hoje em dia tão comendo mosca. Foi lá Dotemo e catou, né? Pagou os direitos pra usar as tartarugas ninja. Não dá pra processar um estúdio por fazer um jogo que seja parecido, com mecânicas parecidas com a de outro jogo. Então não tem nada no mundo que impeça a Dotemo de fazer o jogo das tartarugas ninja com a mesma cara dos jogos antigos da Konami. E a Konami que se lasque nessa, né? Vamos falar a verdade. Eu fiquei empolgado pra caramba com o trailer. Já tô ansioso pelo jogo. Vamos esperar mais notícias aí. Inclusive a data de lançamento. Aparentemente ele já tá em estágio avançado de produção, porque já colocaram na wishlist da Steam, né? Então eu chuto que vai ficar ainda pra esse ano, tá? Sendo tão bom quanto o Streets of Rage 4, né? Mesmo a qualidade de produção, pra mim já tá louco de bom. Mas agora eu quero saber nos comentários de vocês. O que vocês acharam do novo jogo das tartarugas ninja em estilo retrô? Acho que ficou bom, curtiu os sprites que eles estão fazendo? Acho que ficaria melhor se eles fizessem com gráficos desenhados, como foi com Streets of Rage 4. E se você ficou afim de jogar ele agora ou não? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!